Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô falando baixinho porque são 6 horas da manhã, apesar do sol que tá apontando aqui, que delícia. E hoje vai ser uma aventura, vamos eu e a Baby e minha sogra visitar o meu marido. É tão estranho falar assim, se você não sabe o que está acontecendo, vou resumir, meu marido está trabalhando em outra cidade e ele teve que se mudar, né, pra facilitar o dia a dia e ele está na casa de parentes e ele está procurando uma casa pra gente estar junto lá, mas ainda não conseguiu, então estamos indo visitar ele. Eu vou levar vocês pra acompanhar com a gente essa viagenzinha e agora eu vou tomar o café e já vou me preparar antes de acordar ela. Então acompanha com a gente, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, vamos partilhar e bora lá pro vídeo. E aí, vamos lá. É o papai, amore. Olha quem encontramos pela estrada. Gente, viemos aqui no parque capaense, que é o caminho de Lugo, onde atualmente está morando o meu marido. É tão estranho dizer isso, né? Então, aí a gente chegou aqui nesse parque, que é um parque natural, para a Isabela brincar um pouco, que está bem quente. Nós tomamos café no bar, e agora por volta das 11 horas. Então, vamos brincar aqui um pouquinho, depois vamos almoçar por aqui mesmo, tá bom? Eu vou almoçar para vocês. A sogrinha está... Aqui é o parque, a entrada, se chama... É o Bucci, eu sei. Ah, sim, se chama o Parque de Bucci. Aqui é o Parque de Bucci. Aqui é o Parque de Bucci. O Parque de Bucci. We're meant to be Great outdoors Forever free Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sometimes you need to go Take a step out To see the truth around you From a distance you can tell Ah, 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 ah Ah, 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 ah You and me Gente, que delícia de lugar Que delícia Aqui onde tem sombra Tá bem fresquinho Ó, o patinho mergulhou Muita família Que parque lindo Não se capixe Não se capixe Não se capixe Eu penso que é um masque Que é perço de Piuma Gente, olha onde está o pavão Olha Olha Colher folha Guarda, aquele é belíssimo Sim Olha onde está o pavão Que lindo 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 Querida Eu aSc solitary Aqui Ficou Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo tira foto o pai visto isso como salta e se que é isso que é a galinha coca de coco coca de coco alguns momentos depois então a a a a a a Obrigado.